Um caminhão da Emater Minas com donativos dos extensionistas e comunidade de Minas Gerais foi enviado para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Atendendo ao pedido dos gaúchos, a Ematera de Minas Gerais e a Asbraer realizaram o envio de um caminhão baú com doações para os pescadores e agricultores familiares assistidos pela Ematera de São Lourenço do Sul. As doações com alimentos, água e roupas foram autorizadas pelo presidente da Asbraer, Otávio Maier e serão distribuídas a partir desta quinta-feira, dia 23. O trabalho articulado pela Ematera e a ESSK tem como objetivo ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelas enchentes na região. Estou com água dentro de casa, mais ou menos foi na canela, aí às vezes ela dá uma baixada, aí eu chego lá, ainda tem água, aí tem dia que enche, estou com os móveis também dentro d'água, armário, roupeiro, estante, alguma coisa eu levantei, sofá só. E eu levantei a cama bem, o resto está tudo dentro d'água. Eu mesmo estou com água lá em casa, um metro d'água, dentro de casa, os móveis estão tudo lá, não pude tirar, tirei umas coisas, mas muita coisa não deu para tirar. A lagoa também não tem nada para a gente pescar agora, porque a água leva o peixe tudo embora, a água fica um barro, o peixe dispara, tira um pouco da comida do peixe, porque a lagoa estava com bastante comida, estava salgada. A lagoa também não tem peixe para a gente pescar, está na situação brava. A lagoa dos patos, nem sei quanto tempo vai levar, vai levar uns quantos meses para a gente poder ir pescar. Vamos acompanhar a descida das doações e temos muito a agradecer. De acordo com Mário Lansalfad, presidente da Ematero Rio Grande do Sul, essa iniciativa representa mais do que uma simples parceria entre os dois estados, e o sentimento de gratidão é o reflexo de laços que se fortalece em meio às dificuldades enfrentadas pelos gaúchos. Hoje é um dia muito especial. Nós estamos aqui em São Lourenço do Sul, recebendo os nossos colegas extensionistas da Ematero de Minas Gerais. Saíram domingo de manhã de lá, ficaram três dias viajando para chegar hoje de manhã abaixo de chuva, para descarregar doações da extensão rural, dos motoqueiros do bem, do pessoal de Minas que está junto conosco, junto com essa tragédia que a gente está enfrentando aqui no Rio Grande do Sul. E no meio disso tudo, você saber que três colegas nossos se colocaram na estrada há três dias, não dependeram de chuva, dormiram no caminho, andaram para chegar aqui, para entregar para os nossos pescadores e para os nossos agricultores, que eles nem conhecem. Eles nunca viram esse público assistido da Ematero aqui do Rio Grande do Sul. Mas a Ematero, a Atero, a extensão rural pública do Brasil, ela é igual em qualquer lugar. Ela é igual em Minas, é lugar lá na Amazônia e é lugar no Rio Grande do Sul. E nós estamos juntos, recebendo com muita gratidão, isso tudo que chegou aqui é muita coisa. Vai dar para alimentar muitas famílias e nós somos gratos a eles. Obrigada, Ematero de Minas, obrigada, presidente Otávio Maia, e obrigada a todos os nossos colegas extensionistas. Cerca de quatro toneladas de doações foram encaminhadas para São Lourenço do Sul. E a campanha de arrecadação continuará sendo feita em todo o Estado mineiro, conforme informado por Jordani Porto, coordenador técnico estadual da Emater de Minas Gerais. Bom, inicialmente, nós tivemos a missão aí da diretoria executiva da Emater. Depois que nós ficamos sabendo de toda essa tragédia que está acontecendo aqui, a diretoria mobilizou as nossas 33 unidades regionais, que são as parramadas pelo Estado de Minas, para ajudar na logística de fornecimento de donativos, água, suprimentos, e materiais necessárias para a sobrevivência, para ajudar na reconstrução aqui do município de São Lourenço do Sul. Então, nós fizemos o trabalho junto com a Emater, apoio da Mara, dos técnicos da Emater aqui. Três dias de viagem, saímos no domingo de manhã cedo, chegamos aqui ontem à noite, agora de manhã nós fizemos a descarga. Mas, assim, os municípios todos de Minas Gerais estão mobilizados, várias prefeituras estão montando caravanas de materiais de donativos, seja donativo físico, seja doação por meio de PICS. Então, assim, o Estado de Minas Gerais, a gente está representando aqui agora, eu garanto para vocês que está todo mundo se esforçando para ajudar. E eu não tenho dúvida que o Brasil todo também está ajudando. Então, nós vamos reconstruir o Estado, esse Estado maravilhoso aqui, e nós vamos voltar aqui depois para passear, para ver essa praia aqui funcionando de novo. Para que os assistidos da Colônia Z8 possam receber as doações, é preciso comparecer ao Escritório Municipal de Emater de São Lourenço, levando consigo documentos como RGP, CPF e RG das pessoas que compõem a família. Lembrando que as famílias atingidas pelas enchentes serão prioridade neste momento.